E por isso, por isso, a nostalgia tomou com o outro amigo Mais um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, nunca mais Acabem com ela, vem comigo, comecei A compreender, a compreender O meu número que não se pode considerar A compreender, a compreender Uma jovem reparta, vem me senter em seu lugar Ela, ela, o amor é quem ama, eu quero me entregar A compreender, a compreender, a compreender A compreender, a compreender, a compreender A compreender, a compreender Segura, cura raiz Vamos lá Saúde, irmão, pôde Saúde, irmão, pôde Saúde, irmão, pôde Saúde, irmão, pôde Número do Salvador O cara está com ele, o cara está com o fundo Se alguém pisou no meu lado, o senhor tá batido Abaçou no carro! O cara está com ele, o cara está com o fundo Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo Veneno, pega o meu paladinho, quando estou com ele Vem cá para o meu moço Se alguém pisou no meu lado, o senhor tá batido Vem cá para a missão, pega o meu paladinho Vem cá para o meu paladinho, pega o meu paladinho Vem cá para a missão, pega o meu paladinho Vem cá para 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 o meu paladinho